E aí galera, tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá muito topzera demais, hoje eu vou jogar aqui ó, com o King Kong ou Godzilla, olha isso aí rapaziada, tá loucura total, vou botar o começar aqui, beleza, vambora aqui, já tá equipado, já tá com tudo aqui ó, 624 milhões, será que a gente consegue bater esse recorde aí? Rapaziada, 22 minutos e 54 jogando é muita coisa cara, é muita coisa aqui, mas eu só quero me divertir aí com vocês aí, beleza, mas vamos entrar aqui rapaziada, vamos entrar logo aqui ó, beleza, vamos esperar se chamar, chamou, chamou, boa, vai botando aquele like aí, se inscreve no canal galera, se inscreve no canal, quero ver hein, quem não tá inscrito, compartilha o vídeo com amigos de vocês, malanda, eu vou dizer assim, tá boladão né cara, tá lindo demais cara, olha isso aí ó, pega, pega, pega geral, boa, destrói, destrói, não grita não hein, não grita não, porque aqui o couro come, boa, agora tomou que se propulsou aqui ó, show, show de bola, isso galera, desce aí ó, desce aí ó, só quando pegar a febre de ouro que eu vou ativar a parada ali ó, isso garoto, aí sim hein, ó, hi 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 moleque, é loucura galera, é loucura, vocês pensaram que eu ia parar com, 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 Hungry Shark, jamais cara, é a cara do canal cara, o nome já diz, tubarão, é a cara do canal, não vou parar nunca com esse jogo aqui cara, é porque às vezes a gente dá uma esfriada, dá uma enjoadazinha, e depois a gente volta né rapaziada, tem que vocês tem que entender essa parada aí, beleza, vambora aí ó, pega aí ó, show de bola, vai deixando aí que já tem todos os tubarões aí galera, vai deixando que já tem todas as criaturas aí, pro tubarão ficar ciente, vamos lá, vamos lá, febre de ouro de novo, quero pegar febre de ouro de novo, pra gente poder ativar ali, já estamos com, opa, congelou a gente, é safado, aí não, aí não ó, ó, congelando a gente é covardia, vambora aqui ó, desce aqui ó, boa, ih, moleque, tá fácil demais, febrão, 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 pra queimar todo mundo aí ó, ih, pô, aí agora senti firmeza hein, agora senti firmeza aí ó, boa garoto, boa, queima geral, olha isso, quanto a gente tá com, 60 milhões galera, 60 milhões aí ó, já hein, a gente vai atingir esse recorde aí hoje galera, a gente vai atingir esse recorde hoje, 700 milhões, será que a gente consegue? Mas vamos lá, vamos lá, o objetivo é esse hein, o objetivo é esse, então pra vocês conseguirem, vocês tem que vir aqui rapaziada, tem que vir aqui ó, deixa o recorde de vocês aí, pro tubar saber qual é o recorde de vocês aí, vamos lá, vamos lá, pega tudo aí, mastiga eles moleque, mastiga eles que o couro vai comer, oba, oba, vamos pegar aqui a nossa geminha aqui, a geminha não tá aqui ó, pegamos a geminha, vambora, será que vai ó, será que vem? Febre de ouro galera, febre de ouro de novo, uuuh, 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 queima geral mano, anda aí, muito top esse poder dele cara, não é sacanagem não, olha isso, 107 milhões cara, 107 milhões com 2 minutos e meio de gameplay cara, isso é loucura cara, isso é loucura, mas vamos lá, vamos lá, boa, isso aí ó, pega aí ó, boa, eu equipei ele também com essas paradas aí que dá pontuação tá, e claro aí que a minha esparadinha aqui não tá no máximo hein, vamos lá, ele tá no nível 8 ainda, imagina ele no nível 10 cara, no nível máximo, como que deve ficar, ficar como? Carne de pescoço boladona moleque, vambora, pega aí ó, pega geral aí ó, boa, isso, poderzão aqui ó, queima todo mundo aí, queima, taca ali fogo, agora não conseguiu muita coisa aqui não hein galera, agora não conseguiu muita coisa aqui não, porque a gente tava no lugar vazio né, tava no lugar vazio, mas ainda conseguimos 158 aí hein galera, é moleque, deu ruim não hein, deu ruim não, até que deu bom hein, boa, vambora aí ó, isso garoto, quer, pega, 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 olha ele, que isso malandro, boladão, boladão mesmo, será que a gente consegue destruir a lua? Vamos lá, o objetivo não é a lua, o objetivo é a gente poder fazer a maior pontuação possível aqui tá galera, vambora, vambora, já já a gente pega outra febre de ouro aqui hein, tô sentindo isso hein, já já a gente pega outra febre de ouro aqui, falei pra vocês? Isso aí ó, vamos queimando todo mundo aqui, que a gente aqui é brabo cara, a gente aqui é brabo aqui ó, boa, ih moleque, cadê os itens dessa parada aqui rapaziada? Queima todo mundo aí ó, boa, 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 ó, 193 milhões, tá bonito, não tá ruim, tá legal, isso aí garoto, pega tudo aí ó, vambora, pega as foquinhas, pega as foquinhas não, pega aqueles bichinhos ali né, Boa parceiro, aqui é o tuba Godzilla, vambora, pega tudo aí rapaziada, pega tudo aí, boa, show de bola, isso aí garoto, isso aí ó, e ela congelou a gente? É, e rapaz, que porra é essa? Travou aqui mano, o cara, o bichinho se acapecou a gente ali agora, a gente deu mole aqui hein, vambora, pega aí ó, opa, 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 pega os pinguinzinhos aí né, Porque os pinguinzinhos é que dá mais tempo de vida aqui no jogo aqui hein, boa, isso aí ó, vambora, vai dar febre de ouro agora hein galera, vai dar febre de ouro agora, isso, desce aí por tudo, desce por tudo aí, Queimando geral que tem direito aqui, porque a gente aqui é brabo, a gente aqui é brabo, é do mal, olha isso rapaziada, ih, 202 milhões cara, 202 milhões aí ó, atingiu o récorda a gente para, atingiu o récorda a gente para, porque é cansativo galera, Cada gameplay é um objetivo, ih, ih, ih Deu aquela travada violenta aí, vambora, sugando todo mundo aí ó, cara, esse poderzão aqui é bolado né cara, de sugar né cara, pô, é a coleira mano, é a coleira do mal, isso aí ó, queima todos, queima todos, queima, taca ali fogo neles cara, taca ali fogo neles aí ó, boa garota, boa, terceiro, é isso aí ó, vambora, pega geral, pega geral mesmo, 249 isso aqui, a gente vem aqui por baixo aqui, pega as estrelinhas de gelo, boa, isso aí ó, ih moleque não deixar passar nada, tem que se apecar todo mundo né, porque a gente vai conseguindo as febres de ouro né cara, vai conseguindo as febres de ouro aí ó, beleza, show já tinha saído da água, nem vi que tinha saído da água ali hein, destrói tudo, destrói tudo que o nosso poder já tá legal boa, opa, febre de ouro de novo aí ó, vambora, queima todo mundo aqui ó, isso, vem pra cá tuba, vem pra cá, não perdoa eles não não perdoa eles não, porque o poder aqui é do mal, malandaria, olha isso caraca, eu não consegui muita coisa, cara ele fica muito agarrado aqui nas pedras né cara, nessas paradas de gelo aqui, aí complica né cara, complica vamos lá, pega aí ó bora que tá quase na febre de ouro, hein, tá com a febre de ouro aqui de novo, hein, já tomo com o poderzão aqui bolado, ó vem febrinha, vem pro papai vem, que isso ah, pensei que tava morrendo, cara pensei que tava morrendo ó, febre de ouro aí, ó ativei, ativei boa queima todo mundo aí, ó isso, garoto isso, quebrabeza, malandro isso, quebrabeza trezentos e poucos milhões, cara trezentos e poucos milhões vambora aí, ó pega tudo que tem direito pega tudo que tem direito boa, garoto já vamos ativar novamente o poder aqui, hein, cara já vamos ativar novamente o poder aqui boa, isso aí, ó já tomo com o especial já ativado aqui só apertar o gatilho, ó só apertar o gatilho do poderzão aqui, ó queima tudo aí, garoto queima tudo aí que o couro vai comer ih, rapaz, aquela violenta aqui, ó não tem mais comida pra gente, cara não tem mais comida pra gente tá vendo aí, ó que isso é, mulher já complicou aqui, ó não tem mais comida pra gente aqui, ó pega eles aí, ó será que tem lua aqui, galera? vamos ver se tem lua aqui, ó nada a gente pega geral aqui mas não tem lua, não pega lá o robôzão não destrói o robôzão isso aí, ó boa, peguei todos ali, hein, galera peguei todos ali, ó que tava ali pra gente subir ali, ó tem dois minutos quase dois minutos aí, de boa vambora pega tudo aí, ó isso, garoto isso aí, ó pega a tuba pega aqui eu quero bater o recorde dessa brincadeira aqui, cara ó, febre de louro de novo beleza vamos ter que meter o pé aqui pra daqui, cara que aqui não tem mais nada, cara tá vendo? eu fico batendo nas pedras aqui, ó aí complica, né, rapaziada? aí não tem como fazer a repontuação legal beleza show mas até que a gente tá conseguindo ali, ó evoluir ali mas já viu que deu uma parada, né, cara? já viu que deu uma parada ali de a gente conseguir aquelas pontuações monstras, né, cara? parece que já sugamos tudo que tinha direito aqui, ó beleza e eu não sugiro tem nada tem peixe nenhum mais aqui, ó acho que a gente tem que ir lá pro outro mapa lá, né? vambora aqui, ó isso aí, ó, garoto isso aí, ó pega aí, ó boa, boa, boa uuuh, moleque pega pega aí agora vai dar outra febre será que vai dar outra febre aqui, ó? no meio do nada febre no meio do nada vamos ver se der febre, eu juro aqui no meio do nada, né, galera no meio do nada vamos invadindo pra lá vamos invadindo pra lá porque aí pelo menos já vai pra meiuca ali, né, galera? já vai pra meiuca ali desce por aqui, ó boa, sobe caralho, ele tá tão grande que ele chega a travar ali, cara chega a travar ali, ó não vê a febre de ouro ainda, cara? que macumba é essa, parceiro? pega aí, ó boa, boa, boa pega, pega boa agora vai vir a febre de ouro aqui a gente tem que se preocupar em ativar o poder quando estiver morrendo, né, galera? tem que se ligar nesse detalhe aí, rapaziada que aí a gente não morre com o poder, né? e a gente consegue encher a vida beleza? que aí ele bateu uma fominha nele ali, né? ah pega aí, ó pega geral, ó 396 que isso, hein? 400, mano 400 em 9 minutos, cara será que a gente vai bater o recorde até do tempo? que isso, hein? vambora, tuba vambora, vambora vambora pega tudo aí, ó pega tudo aí que o couro come aqui bonito, manhã pega aí, ó olha quantos peixinhos aqui, cara pega aí passei direto aqui nem vi esses peixes aqui, cara passei direto aqui, ó vambora, vambora vambora pega tudo, tuba pega tudo vambora vambora, isso aí repara lá embaixo, não que a molecada aqui em casa tá gritando pra caramba, cara quebra isso, garoto isso aí, ó vambora cadê o tubo dele, cara? caralho, eu vou morrer, galera que isso não é que ele vai morrer aqui vou ter que ativar o poder, cara pra não morrer tive que ativar o poder aqui pra não morrer beleza senão a gente é porra já pensou? caraca febre de ouro, galera febre de ouro aí sim, moleque aí eu senti firmeza, hein quase que a gente morre aqui, cara quase por pouco, malandro por pouco isso aí, garoto morrer aqui no gelo é sacanagem, né, cara melhor esperar o tempo acabar do que morrer aqui, né aí não tem graça, né acontecer uma parada dessa vambora pega aí, ó desce aí é porque não tem mais comida, cara tá, tá tudo triturado no oceano, cara tá tudo triturado no oceano aí, ó beleza show caraca olha quanto nós pegamos, é já semei pra um minuto aqui, cara já semei pra um minuto aqui boa vambora, vambora sugando todo mundo sugando todo mundo febre de ouro, galera febre de ouro boa, garoto boa queima geral agora tem que ir de ponta a ponta queimando todo mundo aí porque não tem mais nada pra queimar, né esse é o grande detalhe da parada aqui, galera esse é o grande detalhe da parada aqui, ó boa, com a 128 aqui ó, vambora tá bonito será 500, cara aqui? a gente vai nesse mapa aqui, 500? pode ser, hein rapaziada pode ser, hein se fizer 500 a gente bate o recorde, cara se fizer 500 a gente bate o recorde vamos lá vamos lá pega tudo aí, ó boa caraca, não tem mais comida, cara que isso, malandro aí bagulho tá em sinistro tá frenético aqui, ó olha 1 minuto e 20 caraca 1 minuto e 20, malandro 1 minuto e 20 show de bola conseguimos pegar bastante coisa aqui, cara mas a gente vai morrer de fome aqui, cara é é, não tem jeito não vai ter como escapar a gente vai morrer de fome aqui porque já comemos tudo ó, ó pega aí, ó boa show de bola e não vem mais febre de ouro, né rapaziada não vem mais febre de ouro tá demorando mais febre de ouro aqui porque a gente tem pouca coisa pra comer, né aí o bicho pega, né aí sobrevive como? sobrevive como o gorilão aqui King Kong aqui, ó vambora, tuba vambora pega tudo aí, ó boa, boa, boa isso aí, ó ih, moleque aí sim, ó vambora, tuba pega tudo pega tudo, garoto pega tudo febrão de ouro aí, ó febrão de ouro aí, ó boa, garoto isso aí, moleque 544 taca ali fogo em geral, cara taca ali fogo em geral porque é isso aqui a gente é do mal mesmo, valendo que isso, hein 500 milhões acho que a gente não vai não, hein mas chegamos perto, hein chegamos perto aí, ó boa isso pega, pega, pega quebra tudo, moleque quebra tudo que o coro vai comer agora, parceiro o coro vai comer caraca um, um pouco, mano um pouco aqui, ó boa pega o robô 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 eu quero pegar ele boa, moleque febre de ouro já desce como? bolado já desce bolado aqui, ó tacando fogo em todo mundo aí, ó ih, moleque aí trava não trava não que o coro come boa, boa pega todo mundo aí, ó quase que a gente consegue chegar, hein galera quase tomou bem na fita, hein tomou bem na fita aí, ó isso o bom é que pegou febre de ouro lá em cima, né, cara matando o robôzão lá vamos ih, rapaz a gente tá com a vida cheia já, cara tá com a vida cheia e não corre geminha, geminha boa pega aí, ó isso, garoto isso aí, ó isso aí, criatura vamos lá vamos lá boa ih, rapaz tomou morrendo, galera tomou morrendo ativar o poderzão aqui ativar o poderzão aqui isso aí, moleque isso aí, ó já tomo com 14 minutos, cara já tomo com 14 minutos aí, ó taca ali fogo em todo mundo aí, galera taca ali fogo em todo mundo aí, ó é, não vai dar não vai dar infelizmente não deu, galera ah, não deu, moleque está maneiro vambora aqui, ó vamos pegar aqui o caixote aqui, galera vamos pegar o caixote aqui isso aí vamos até o final lá, galera vamos até o final lá pega essa rebomba todinha aí, ó pega bum baleia orca aqui, ó rapaziada beleza, show já passamos pro outro lado já passamos pro outro lado lá bolado lá já cai aqui quebrando tudo pegando geral taca ali o poder no geral, galera caraca, moleque olha aí esse estrago olha aí esse estrago, malandro pegando geral aqui que não dá nem pra saber quem, malandro que a gente está pegando aqui, cara dá nem pra saber quem a gente está pegando caraca, quase 600 milhões, cara olha isso parceiro pega geral aqui vambora vambora que quer o poderzão aqui, ó beleza show, show de bola pega aí, ó seu bocarra aqui, ó lagunesse vambora ativeu o poder na hora errada, galera travou aqui tudo, galera travou a gameplay e tudo, malandro olha isso taca fogo em todo mundo, cara taca fogo em todo mundo aí consegui pegar aqui um uma febre de ouro aqui, ó ô moleque que lindo pega ele massacra show destrói aqui, rapaziada destrói que o couro vai comer, hein vambora, vambora vambora, vambora vambora uuuuh mulher ativando o poder recorde está chegando, galera o recorde está chegando boa isso aí, ó quebra queima todo mundo queima todo mundo aí que o couro cara caramba 224 malandro aí próximo próximo do novo recorde, cara ah, moleque quebra tudo quebra tudo quebra tuba queba pega o seu bocarra ativa o poder ativa o poderzão aí, ó iiii queima aí queima geral queima geral vambora caraca, moleque está tudo travado mano está tudo travado não sei como está para vocês aí porque aqui está louco está insano, cara aqui está insano aqui, ó quebra tudo aí, ó boa show de bola vambora desce desce, galera desce iiii iiii caraca, moleque é muita adrenalina, cara é loucura total olha isso queimando todo mundo, galera queimando todo mundo aqui, ó boa sobe que agora o couro vai comer lá em cima, rapaz o couro vai comer lá em cima boa caraca peguei aqui geral aqui malandro 646 peguei o godzilla aqui também peguei o barco ah, moleque pega o outro barco aqui, ó 651, cara 651 está bonito aqui, ó rapaz está louco está louco a gameplay está louca, hein a gameplay está zoada está topzera demais vamos lá vamos lá que a gente vai pegar aqui, ó vamos pegar febre de ouro aqui, ó galera febre de ouro aqui, ó boa isso aí, garoto isso aí, ó queima todo mundo queima todo mundo aí, ó boa, rapaziada taca-lhe fogo em geral, rapaziada taca-lhe fogo que isso, moleque olha aí, 664 quase, malandro quase com 17 minutos, cara 17 minutos de gameplay é loucura é loucura outra febre de ouro vamos bater o recorde agora será que é o novo recorde olha o que ele está fazendo, galera olha o que ele está fazendo loucura, moleque caraca é o novo recorde que isso pega ali o godzilla ali, ó caraca, moleque é o novo recorde olha lá, ele sumiu vambora, galera vambora pega geral, malandro tá lá, galera tá lá, ó olha isso ah, vai morrer no ar olha isso malandro novo recorde 704 milhões incrível tá lá, rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa nos comentários com o recorde de vocês tamo junto abração fui fui tchau tchau E aí